Oi, pessoal! Estamos aqui hoje para a nossa primeira atividade, né? Depois das férias, nossa atividade de língua portuguesa, ok? Como nós combinamos no Meet que nós tivemos, essas atividades que serão gravadas não terão a minha imagem, né? A minha fotinho ali como havia um nas outras, porque a gente se vê todo dia agora e dá para matar a saudade por lá, tá bom? Então, vamos às nossas explicações, prestem bastante atenção. Esse material aqui é o material que está lá no nosso sign. Ele é que tem todos os links, as partes teóricas, né? A parte prática, o que a gente tem que copiar no caderno, todas as especificações que nós temos que ter para começar a poder fazer a nossa atividade do livro. Então, eu aconselho que todos os dias antes das aulas de Meet, vocês deem uma passadinha por aqui, abram lá no site a postagem, o conteúdo, o conteúdo e vejam, né? Quais são as orientações que a PRO passou por aqui, tá bom? Segundo ano. Então, vamos lá. Essa nossa primeira atividade, ela vem, na verdade, com algumas revisões do que nós fizemos antes das férias. Então, é o seguinte, pessoal, é só para a gente dar uma relembrada no que a gente já fez. Nossa apostila, ela sempre volta um pouquinho em alguma matéria. Então, é bom a gente lembrar para poder conseguir fazer as que vêm pela frente, combinado? Então, vamos lá. A primeira, a nossa primeira revisão, a professora fez aqui um, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, um mapa conceitual. Mapa conceitual, olha lá, ó. Mapa conceitual, a gente já falou sobre ele, que na verdade ele é um resumo, né? Um resumo das partes principais de uma matéria, no caso aqui da ordem alfabética. Eu aconselho que vocês acessem esse link aí, ó, do YouTube que eu estou mostrando aqui, esse daqui, ó, que eu estou mostrando, para se caso, se o mapa conceitual não for o bastante, vocês podem consultar nesse link, tem um vídeo bem bacana para a gente lembrar. Mas eu acredito que nós já estejamos, todos nós já estejamos craques na ordem alfabética, né? Então, aqui nós temos o nosso mapa, aí aqui está a palavra principal, né? Ordem alfabética, é a sequência em que as letras aparecem no alfabeto, aí nós temos o nosso alfabeto aqui, como vocês podem ver, e aí tem nosso alfabeto é dividido em vogais, as vogais estão aqui, e em consoantes, já sabemos isso e estamos craques, mas é bom sempre relembrar. A nossa outra atividade para ser lembrada é a questão ortográfica, FV, TID, C, IQ, PIB, E, I, I, O, I, U. Essas atividades de ortografia são mais, são mais que, nós temos que estudar ela na prática, na verdade, treinar palavras que tenham todas essas letras, ok? A Procate colocou ali as páginas do livro, se vocês quiserem dar uma revisada, olhar novamente, é bastante bacana para que a gente possa relembrar, tá bom? Então, estão aí as páginas, deem uma olhadinha, escrevam cinco ou seis palavrinhas de cada uma, só para lembrar, tá bom? E aí nós já começamos a deixar mais claro na nossa mente o que foi estudado antes das férias. Continuando aqui, seguindo o nosso próximo mapa de revisão, né? É sobre os sinais de pontuação. Percebam que aqui nós temos também um vídeo para ajudar vocês a relembrarem, tá bom? Aqui embaixo sempre tem a parte escrita e aqui em cima sempre um vídeo, tá bom? Às vezes é melhor a gente ver e ouvir e depois ler, ok? Então, nós temos aqui, relembrando de todos aqueles sinaizinhos que nós estudamos, que nós fizemos as gincanas, é bom lembrar, se vocês quiserem também, no momentinho que tiverem mais tranquilos aí, fazerem, elaborarem algumas frases, igual nós elaboramos naquela dinâmica, lembra? Nós fizemos uma dinâmica em cada um era uma palavra, um sinal e aí a gente foi formando frases e pontuando adequadamente. Então, vocês podem também criar frases com a exclamação, com a interrogação, com o ponto final, com a travessão, com a vírgula, ok? É só para a gente clarear mesmo e relembrar de todas as atividades, combinado? Segundo ano, a partir dessa parte nós já começamos com as nossas atividades novas, ok? Com as atividades que nós iniciaremos já a partir do nosso livro. Então, bastante atenção aqui na hora de fazer a atividade, tá bom? Na parte teórica nós temos todas as informações relacionadas aos nossos links, tá bom? Nosso primeiro link é o link do Meet, nós temos, vamos ter um horário fixo de português que é às nove e meia da manhã e esse daqui é o link, ok? Ó, para a gente poder ter aquela conversa de vídeo chamada, combinado? Aqui embaixo nós vamos ter o link desse vídeo aqui que eu tô falando com vocês. Tá vazio agora, que eu estou gravando agora e só depois que nós gravamos que nós conseguimos gerar esse link, ok? Então, aqui vai estar o link desse vídeo. Lembrando que esse nosso documento está lá no SAI, ok? Pedir para o papai e para a mamãe entrar lá com o e-mail, né, do aluno e a senha que a gente consegue acessar. E aqui embaixo, o terceiro item, olha, é que na quinta-feira, das onze e meia até meio dia e meio, nós teremos o nosso chat, o hangout. O hangout, na verdade, é como se fosse um WhatsApp, um bate-papo. Nós teremos essa uma hora para a gente conversar sobre as dúvidas que surgirem durante as semanas, as atividades da semana, ok? Nessa aqui não temos vídeo, nós não nos vemos, só conversamos com, com, através de palavrinhas e textinhos, ok? Se você tiver uma dúvida específica, chama a mamãe, se você tiver dificuldade de digitar, tá bom? Fala para a mamãe a dúvida e a mamãe digita com um pouquinho mais de rapidez aqui no hangout para a gente. Então, esses são os nossos três compromissos semanais. lembrando que as nossas aulas de português são todas as segundas-feiras, às nove e trinta, tá bom? Será uma aula ou duas, né? Por dia, por matéria, na verdade. Hoje nós só temos português e vocês tiveram mais cedo aula de língua inglesa, ok? Então, vamos lá para a explicação da nossa atividade. Meus amores, então, vamos lá. Como que vai ser o início da nossa atividade de hoje, a nossa prática? O que nós vamos fazer agora? Voltar a treinar a escrita, né? Voltar a treinar o uso do caderno. Nós não podemos perder a prática do uso do caderno, que é bastante importante. Então, olha lá, número um. Hoje, escreveremos em nosso caderno o conceito de história em quadrinhos. Vocês devem seguir o modelo. A Prô colocou aqui para vocês o modelinho já em linhas de caderno. Olha lá, ó. Quem escreve com letra cursiva, ok? Pode continuar escrevendo com letra cursiva. Vai fazendo a diferenciação aí, ok? Se você ainda tem dificuldade de fazer essa transferência da letra bastão que está aqui, ó, para a letra cursiva, não tem problema. Copie em letra bastão mesmo, ok? Não tem problema nenhum. Agora, se você já sabe fazer essa transferência, se você vê as letrinhas aqui e consegue transformar disso aqui para a letra cursiva, pode fazer também. Não se preocupe enquanto a isso, ok? Então, nós vamos lá colocar o nosso cabeçalho. Lembrando que nós sempre pulamos linhas. Olha lá, ó, linhas puladas, certo? Para que as nossas letrinhas não fiquem bagunçadas, as coisas não fiquem muito coladas, né? E na hora de corrigir e de ler isso, dá, fique mais fácil, combinado? Então, toda vez que a sua linha acabar, você pula uma para passar para a próxima. Então, vejam aqui, na lição aqui da PRO, a minha linha acabou aqui, não teria mais como eu escrever nada aqui, ó. Da margem, olha a margem aqui, até o fim da linha, ok? Acabou, não deu mais, eu vou pular uma linha aqui e vou continuar escrevendo aqui até o meu ponto final, tá bom? Não importa se a frase não terminou, ok? Sempre pule uma linha quando você chegar ao fim da que você estiver escrevendo, combinado? Vamos lembrar também que aqui temos um espacinho que nós já sabemos o que é, que é o parágrafo, ok? Respeitem esse espacinho de um dedo, a PRO já ensinou para vocês, combinado? Então, nós temos aqui um e dois parágrafos. Temos que deixar um espacinho de um dedo entre a margem, olha a margem aqui, ó, deixa eu mostrar. Entre a margem, a margem é essa linha aqui, ó, ok? Entre a margem, um dedinho aqui dentro do quadradinho, depois inicio a escrita, certinho? Então, eu vou copiar isso no meu caderno de língua portuguesa, parece muito, mas não é, viu pessoal? É bem, bem resumidinho aqui. Vou copiar, vou pular uma linha, acabei, cheguei ao ponto final aqui, ó, do que é história em quadrinhos, vou pular mais uma linha e vou para o próximo título. Lembrando, títulos sempre com, toda vez que tiver em negrito, né? E sublinhado, vocês podem usar, vocês podem grifar de lápis de cor. Jamais escrever de lápis de cor, ok? Não pode escrever de lápis de cor. Vocês podem escrever aqui o título de lápis e a linha aqui embaixo que vocês, que nós podemos, essa linha aqui, ó, que nós chamamos de grifado ou sublinhado, esse sim, vocês podem, é, fica até mais bonita, até prefere que vocês façam com lápis de cor, qualquer cor que vocês preferirem, ok? Então, eu escrevo o título, lembrando, ó, que o título está ao centro da linha, no meio da linha, ok? Títulos, normalmente, nós colocamos assim. Como ele está aqui, escrito mais escuro, de negrito, eu coloco, eu escrevo a lápis e grifo com lápis de cor colorido, ok? Só para relembrar, a gente já faz isso na nossa sala. Aí, eu vou continuar copiando, que está dizendo aqui, Onomatopeia, que palavra cumprida, né? Vamos descobrir o que é onomatopeia. Onomatopeia são palavras que imitam sons naturais, quer sejam de objetos, de pessoas ou de animais, ok? Então, pessoal, deixa para eu só voltar lá em cima que eu não li as histórias em quadrinhos, né? Falei que era para copiar e não li. Então, vamos lá, ó, história em quadrinhos ou HQ. HQ, na verdade, segundo ano, é a abreviação de história, H, deixa eu mostrar aqui para vocês, história em quadrinhos, olha lá, HQ, ok? Se vocês ouvirem essa expressão aí, já sabem que se trata de história em quadrinhos. Então, continuando, história em quadrinhos. A história em quadrinhos, como o próprio nome diz, é contada em quadros, com desenhos e textos, igual lá nos gibis que nós lemos bastante lá na sala. As falas dos personagens são apresentadas em balões que variam de formato conforme a mensagem. Os balõezinhos lá das histórias em quadrinhos também são desenhados de formas diferentes de acordo com o que a gente quer dizer dentro dele. Se a gente quer dar um grito, o balãozinho é de um jeito. Se a gente quer demonstrar que o personagem não está falando, está pensando, por exemplo, o balãozinho já é em forma de nuvem. Então, são esses formatos diferentes que acontecem nos balões, ok? E aí, prosseguindo, depois, nós vamos descobrir o que é a onomatopeia, né? Como eu já havia lido, são palavras que imitam os sons naturais, quer sejam de objetos, de pessoas ou de animais. Então, a Prô colocou alguns exemplos aqui que vocês vão copiar no caderninho de vocês. Esses são alguns, né, poucos exemplos das onomatopeias, tá bom? Onomatopeias são aquelas palavrinhas que imitam os sons, ok? Pode ser de choro, pode ser de batida, pode ser de raiva, pode ser de explosão. Tem um bilhão de tipos de onomatopeias, ok? Agora aqui, nós já lemos o texto, já copiamos, né? E vamos copiar em seguida, no caso. A nossa segunda atividade prática, olha lá, ó. Depois de terminar de copiar o conceito, faremos os exercícios das páginas 62 a 69. Já, já, eu sigo com a explicação desses exercícios, da página 62 a 69. Vamos lá? Antes de iniciarmos a explicação das atividades do livro, né, da nossa apostila, da página 62 a 69. Quero explicar pra vocês também o que seria essa autoavaliação aqui. Autoavaliação é quando eu me avalio, eu vejo o que eu aprendi e o que eu não aprendi, ok? Então, tá escrito assim, é importante que ao término da atividade, vocês reflitam sobre as duas questões abaixo. As duas questões abaixo, que são essas daqui, ó. Principais dificuldades para realizar a atividade, pontos de dúvida. No caso da nossa atividade de cópia, nós não teremos grandes dúvidas, né, que a gente só vai transferir aqui do nosso documento para o nosso caderninho. O conceito das nossas, da nossa atividade, ok? Esses dois itens aqui, eles combinam mais, né, eles vão, estão aí mais pra gente falar sobre os exercícios da nossa apostila. Se por um acaso a gente não conseguiu entender alguma coisa lá, o que eu vou fazer? Ao fim da cópia aqui da onomatopeia, né, eu vou escrever, vou pular uma linha e vou escrever. Olha lá, tá pedindo assim, registre em seu caderno as respostas colocando o título. Autoavaliação das atividades do dia 11 do 5. Então, vocês vão lá, vão fazer, vão copiar os conteúdos e vão fazer as atividades do livro. Fiz a atividade do livro e, mas, fiquei com alguma dúvida. A Pro explicou lá no Meet, eu vi o videozinho de explicação, mas, mesmo assim, eu fiquei com dúvida. Então, é neste momento que vocês vão voltar pro caderninho de vocês, vão escrever autoavaliação da atividade do dia tal. Igual tá aqui, ó, autoavaliação da atividade deste dia. E aí, vocês vão escrever. Qual foi a dificuldade que eu tive? A Pro, lá no exercício número 1, eu tive dificuldade de achar qual era a onomatopeia do quadrinho. Por exemplo, a professora, lá na atividade número 8 da página tal, eu fiquei com dificuldade de saber qual era a interpretação, qual era a resposta do textinho. Coloquem frases bem curtas e coloquem esses pontos de dúvida. Minha dúvida é, que a onomatopeia é essa? Qual é a parte da história em quadrinho que a questão pedia pra que eu grifasse ou circulasse, ok? Vocês só vão fazer esse pedaço, essa autoavaliação, se surgirem dúvidas nas atividades. Aí, vocês vão colocar essas dúvidas e essas dificuldades no final do caderno. Para que serve isso, segundo ano? Quando a Pro pegar o caderninho de vocês, ok? Na nossa volta às aulas, que será breve, se tudo der certo. A Pro vai poder olhar esses pontos aí, né? E retomar com vocês lá na escola, mesmo que já tenha passado muito tempo. E também nós poderemos retomar essas dificuldades e dúvidas aí, lá no nosso Hangout, ou quando a gente for conversar, ou no nosso Meet. Pro, semana passada, na aula de português, na minha autoavaliação, eu percebi que eu estava com dúvidas em tais pontos. Aí, a gente tira as dúvidas lá no Meet. Ok? Combinado? Então, agora, nós vamos lá para a explicação das atividades da nossa apostila. Então, vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Nossa atividade de português inicia uma nova unidade, né? A unidade 2, né? Festival Nordestino. Deixa eu ver se consegue descer aqui para a gente. E aí, tem algumas perguntinhas aqui. Vou voltar para vocês verem. Só um segundo. Prosseguindo, então, pessoal, o Pro já arrumou aqui. Então, nós temos lá a capa da abertura do nosso capítulo, né? Capítulo 2, Festival Nordestino. Aí, nós temos aí uma festa em uma praça, né? Temos um coreto aí. Algumas pessoas cantando nesse coreto, né? Como o título já diz, festa nordestina. E aí, nós temos o festival nordestino. Hoje, teremos repentistas. Não percam. Bastante coisas legais. Ó, observem. A gente vai aprender um pouco sobre repente nesse capítulo também, né? Sobre a cultura nordestina. O poema nordestino, que são os repentes, né? E aí, nós temos aqui algumas características. Olha, eles aqui pendurados. As vestimentas, eles cantando, os instrumentos. Olha lá, os acessórios que normalmente eles usam. Tudo que a gente vai descobrir durante esse capítulo desse livro. Aí, nós seguimos. Seguimos para outra folha, né? De apresentação. E temos os seguintes questionamentos. Você conhece textos que são transmitidos oralmente? Lembrando, segundo ano, que oralmente é aquele que nós falamos, né? Sem ser a escrita. É linguagem oral, é a linguagem falada. Você conhece textos que são transmitidos oralmente? Só com as pessoas te contando? Se sim, quais? Pessoal, lembrando que essa atividade aqui, da capa do nosso capítulo, nós não respondemos no caderno, tá? Nós só fazemos oralmente, tá bom? Então, observe a cena, que tipo de apresentação a dupla do palco está fazendo. Eu já dei umas dicas lá em cima. Comente com o professor e os colegas. Comenta aí o que você acha que eles estão fazendo aí com o papai e com a mamãe. Vamos tentar adivinhar o que está acontecendo. Quais são as duas atrações do Festival Nordestino citadas na placa? A Proquete leu uma. Volta lá, presta atenção, tá bom? E procura a outra, né? Porque eu li uma, falta uma. E circule. Você vai lá na placa da página anterior e vai circular para a Pro. quais são as atrações que vão ter nessa praça aí, durante esse festival, ok? Seguimos então para o início das nossas atividades, capítulo 1. Como expressar as, como expressar nossas ideias. Aí a gente já começa com uma... Só um minutinho, deixa pra... Aí, muito bem, voltamos aqui. Nós já começamos com um quadrinho, olha lá, ó. Três quadrinhos aqui que lembram bastante o que a gente copiou lá no caderno, né? Que são as relações das histórias em quadrinhos, né? E nós temos lá um homem tocando violão e o menino vem passando. No segundo quadrinho, ele não vê que a sua frente tem uma banana, uma casca de banana. E lá no seu balãozinho, ele solta um... Ops! E lá no nosso terceiro quadradinho, o menininho acaba escorregando e caindo. Olha lá. Na nossa... No nosso terceiro quadrinho, nós já temos ali, ó. Um... Uma... Uma... Onomatopeia. Olha lá, ó. Loft. Essa onomatopeia que, na verdade, é o som que ele projetou na hora que ele caiu, né? Loft. Som de caída, né? Então, vamos continuar a leitura aqui. Você sabe que todo tipo de história com imagens e palavras está sendo contado acima. Você sabe que tipo de história que está sendo contado acima? A Pro já entregou. Agora há pouco, hein? Com base na ilustração, você consegue imaginar o que estudaremos neste capítulo? Hum... Essas perguntinhas aí a gente já sabe, né? Porque nós já fizemos atividades no caderno e a Pro já deu algumas dicas lá em cima. Prosseguindo aqui. Entender. Língua portuguesa. Neste capítulo, você vai perceber como os diferentes gêneros, como os diferentes gêneros textuais podem nos ensinar muito sobre a nossa cultura. Que é tão diversa pelo tamanho do nosso país e pelas populações de imigrantes que recebemos nele. O que até hoje enriquece o nosso patrimônio cultural. Você vai rever alguns gêneros que já conhece, como a história em quadrinhos, o poema e o poema visual. E vai refletir sobre como esses gêneros têm muito a nos ensinar sobre quem somos e sobre a riqueza cultural que nos cerca. Você verá também que esses gêneros estão relacionados com muitos aspectos da nossa cultura. Vamos juntos iniciar essa viagem pelos textos? Vamos lá então, né pessoal? Então, iniciamos lá com os segredos do texto. A riqueza das histórias em quadrinhos. Assim como as histórias que ouvimos, as histórias em quadrinhos também chamadas de HQs podem representar o que existe à nossa volta e aspectos da nossa cultura. Vamos descobrir? Número 1. Pessoal, peço que vocês coloquem aí o dedinho em cima, acompanhando, olhando para a sua apostila. Se tiver muito complicado colocar a apostila aí, coloque o dedinho na tela para acompanhar a leitura junto com a PRO. Escutem a voz da PRO e coloquem o dedinho em cima aí para acompanhar, ok? Para a gente poder ficar bem atento, olhar bastante as letrinhas, as palavrinhas para poder melhorar na nossa leitura e na nossa escrita. Então, vamos lá. Observe atentamente a imagem e acompanhe a leitura que o professor fará da história em quadrinhos a seguir. Então, nós temos lá Turma do Chachado. No nosso primeiro quadrinho, nós temos uma menina caminhando aí pelo bairro dela. Lá no terceiro, de repente, ela leva um susto e começa a... Buá, buá, buá. Esse som aí é um som de quê? É um som de choro, né, pessoal? O rapazinho que a encontra no caminho fica assustado e pergunta... Marinês... Ah, Marinês é o nome dela. Marinês, por que tu tá chorando? E ela continua chorando e aponta ali, ó, para a frente. Vamos ver o que acontece? A Marinês continua chorando e, de repente, o amigo dela também fica triste e a mocinha que ele encontra ali, ó, fica com uma interrogação, sem saber o que tá acontecendo. Então, ela pergunta... Chachado, por que você está chorando? E o Chachado também aponta lá para frente. Quando a mocinha olha... Olha que triste! Todos eles estão bem magoados por causa da poluição do nosso... Do rio que eles têm perto do bairro. Olha que triste! É de chorar mesmo. Então, nós temos ali o balãozinho dos três choranos, a Marinês e o Chachado e a amiga deles. Um boá bem grande mesmo, né? Então, vamos lá. Na número 2, está dizendo assim... O nome da turminha apresentado nesse HQ é Turma do Chachado. Em que quadrinho essa informação aparece? Identifique e circule na imagem. Então, segundo ano, vocês vão ter que voltar lá em cima, no início do nosso quadrinho e procurar, ok? Qual parte... Opa! Prô passou! E procurar em qual parte está o nome da turma deste quadrinho. Tá bem aí no primeiro. Muito fácil. Quando vocês acharem, vocês vão circular para o de lápis de escrever, ok? Na número 3, está dizendo assim... Que título você daria para essa história? Então, percebam que nós temos aqui, segundo ano, dois pontos de interrogação. Se nós temos dois pontos de interrogação, quer dizer que nós temos duas perguntas. Então, nós temos que dar duas respostas, ok? Então, primeiro você vai colocar que título você daria para essa historinha que é para o Leo, ok? Colocou o A, eu daria o título assim assado, ok? Colocou o título ponto final ou uma vírgula, ok? No caso, como se trata de um porquê? O porquê é para você justificar, para você dizer qual é o motivo de você ter escolhido aquele... Esse título, ok? Então, você vai escrever... Ah, o meu título é esse, vírgula. Por que eu acho que combina com a história? Por que eu acho que os personagens são assim? Por que eu acho que a história é de algum jeito? Você vai colocar o porquê você escolheu, ok? Prosseguindo aqui, nós temos o Você Sabia? A história em quadrinhos que você acabou de ler foi produzida por Antônio Cedras, nascido na cidade de Miguel Calmon, na Bahia. Cedras teve seu primeiro contato com as HQs na adolescência e aos 16 anos começou a desenhar seus primeiros personagens. Turma do Chachado, a sua criação mais conhecida, é formado por um grupo de personagens bastante diferentes que representam muito da diversidade do povo brasileiro. Na área que lida, aparecem três dos personagens da turminha. Marinês, uma menina que ama a natureza e os animais e é uma grande defensora do meio ambiente. Já gostei da Marinês, hein? Temos o Chachado, que é um menino sensível e amável, sempre atento às pessoas e aos acontecimentos à sua volta. Olha, gostei dessa turminha. E a Marieta, uma menina que gosta muito de ler e é fascinada pela língua portuguesa. Seu sonho é ser professora. Ai, que linda! Adorei a Marieta também. Então, segundo ano, esses aqui são os personagens da turminha do Chachado, da nossa história em quadrinhos aí, tá bom? A gente não soube o nome lá em cima da Marieta e agora a gente conseguiu descobrir. Então, vamos lá. Número 4. Observe novamente o primeiro e o segundo quadrinho da história. Primeiro quadrinho, segundo quadrinho aqui. Primeiro e o segundo. Vamos olhar com bastante atenção para responder as próximas. Vamos lá. Agora, responda. O que está acontecendo no primeiro quadro? O que aconteceu na primeira foto lá? Olha a expressão da Marinês. No primeiro quadro, ela está fazendo o quê? Escreve aqui para a Prô, ó. Aqui nessas linhas. A Marinês está... E você vai colocar o que ela está fazendo. Combinado? Na letra B, você vai colocar no segundo quadrinho, segundo quadrinho, este daqui, pessoal. E nesta foto aqui, tá vendo? No segundo quadrinho, a expressão de Marinês. Expressão facial. Expressão é a maneira que a gente mexe o nosso rosto. Nós temos diversas expressões no nosso rosto. Expressão de susto, de tristeza, de alegria, de raiva, ok? Como o rosto dela? Como que está o semblante à expressão no rosto da Marinês? É igual a do primeiro quadro? Então, aqui, ó, você vai colocar sim ou não. Lembrando que nós temos duas interrogações. Então, nós temos duas perguntas. Então, eu vou ter que colocar duas respostas. Primeiro, essa daqui, ó. No segundo quadrinho, a expressão de Marinês é igual a do primeiro? Então, você vai colocar aqui sim ou não, ok? Respondeu essa? Ponto final. Vou para a próxima, que é essa daqui. O que mudou na expressão, no rosto dela? Ela estava de um jeito no primeiro quadrinho e ficou como depois? O que mudou, ok? Respondam para a proe também. Na letra C, comente com o professor e com os colegas os tracinhos em volta do rosto de Marinês. Se eles indicam algo. Então, vamos comentar agora, pessoal. Essa a gente não precisa responder. Olha aqui, a gente só conseguiu ver a expressão da Marinês, né? Entender a expressão da Marinês, por causa de alguns detalhes da imagem. Olha lá. Ó, tá com a boquinha aberta. Os olhos se arregalaram. E nós temos aqui esses tracinhos que indicam um certo espanto, né? Uma coisa assim, um certo movimento, né? Então, vamos observar isso aqui bonitinho e conversar sobre. Conversa aí com a mamãe. Conversa aí com o papai que estiver aí perto, o irmão. Então, nos quadrinhos, segundo ano, são usados esses recursos, né? Porque, para demonstrar mais ou menos como que os personagens estão se sentindo. Então, a gente tem que, eles, os criadores das histórias em quadrinhos, eles têm que usar de uma maneira, através de desenhos, né? Através de demonstrações aí de desenhos para poder deixar o mais claro possível para a gente o sentimento daquele personagem, ok? Então, conversando sobre, voltamos lá para a número 5. Observe o balão de fala do terceiro quadrinho e marque com um X a alternativa correta. Então, esse é o terceiro quadrinho. Estamos vendo aqui. E aí, a gente vai colocar um X apenas na afirmativa, no quadradinho aí, que estiver correto. Então, olha lá. Este balão apresenta um formato diferenciado para ocupar mais espaço no quadro. Esse balãozinho aqui, ó, ele serve só para ocupar espaço nesse quadrinho da nossa HQ? Não sei. Ou a resposta correta é a segunda opção aqui. As letras em tamanho maior e cor destacada dentro do balão, com formato diferenciado, indicam que Marinês está chorando em voz alta. Será? As letras na cor vermelha e em tamanho grande dentro do balão, servem para indicar que a Marinês está falando baixinho. Será, gente, que está dizendo que ela está falando baixinho, chorando baixinho? Ou a última opção. O formato do balão mudou porque apareceu mais um personagem no quadro. Qual que vocês acham, hein? X no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto quadradinho. Vamos pensar bastante para poder responder, ok? Na número 6, está dizendo o seguinte, no quadro apresentado na atividade anterior, por que a ponta do balão está apontada para a personagem Marinês? Pessoal, lá nas historinhas em quadrinho, quando a gente está lendo lá os nossos gibis, a gente percebe que o balãozinho aponta para a personagem que está falando, não é? Então, por que você acha que esse balãozinho está apontando para a Marinês? Está dizendo o quê? Por que isso acontece? O que o criador lá do HQ quer demonstrar para a gente quando a gente está lendo, quando a gente está vendo o desenho? Ele quer demonstrar o quê apontando o balãozinho para determinado, para certo personagem. Certo? Muito fácil essa daí, pessoal. Aí, seguimos lá. A palavra boá, em destaque no terceiro quadro do HQ, é usada para representar o som de uma pessoa chorando. Assim como ela, existem diversas outras palavras que são usadas para apresentar sons produzidos pelas pessoas e por animais. E o barulho de objetos e ruídos, de fenômenos da natureza. Essas palavras recebem o nome de onomatopeia e são um recurso bastante utilizado em tirinhas e histórias em quadrinhos. Nossa, já temos isso no nosso caderno. E se vocês quiserem também grifar isso aqui, né? Para não esquecer o que é onomatopeia e nem HQ, é só grifar, pegar o seu marca-texto e passar em volta do quadrinho. Apesar de que ele já está destacado, né? Mas, enfim. Na número 7, na história que leu, aparece outra onomatopeia. Veja. Agora, responda oralmente. Lembrando que oralmente é só falando, não precisa responder no caderno, tá bom? Número 7, não precisa escrever no caderno. Você vai conversar aí, ou se você estiver sozinho, responde no pensamento aí. Agora, responda. O que a onomatopeia e snife representam nesse quadro? O que que snife quer dizer aí, ó? Qual que é o som, qual que é o sentimento da marinesa aí que ela quis dizer? Letra B. Por que nesse quadro foi usado a onomatopeia e snife e não boá? Como nos quadros anteriores, a marinesa, ela estava aí chorando muito ou ela estava fungando, limpando o choro, demonstrando tristeza? Em qual será? Então, vamos lá. Número 8. Nas histórias em quadrinhos, além dos balões, além dos balões de fala e das onomatopeias, são usados outros elementos gráficos. Observe a forma como foi usado o ponto de interrogação no quadro a seguir. Olha lá, ó. Boá, o chachado chorando, olha lá. E a Marieta, lá com, olhando, em vez de um balãozinho, eles colocaram um pontão de interrogação aí, né? O que o ponto de interrogação representa nessa imagem? Representa que a Marieta queria fazer uma pergunta para o chachado ou representa que a Marieta ficou sem entender nada? Ela ficou na dúvida, não é? Ela ficou querendo perguntar aí, ó, ué, o que que está acontecendo? Ou ela estranhou aí o que estava acontecendo? Coloca aí o que que essa interrogação significa. Vou deixar o Entra em Ação para vocês lerem, ok? Leiam sozinhos, coloquem o dedinho para a gente não estender muito o nosso vídeo aqui. Não deixem de ler, segundo ano. E vamos para o nosso próximo exercício. É o seguinte, temos aqui algum, no nosso quadrinho, ó, temos alguns balões, olha os balões aqui. Temos os balões, estamos em um curral, né, em uma fazenda com vários animaizinhos. E aqui nesse quadro nós temos algumas onomatopeias, ok? Então, olha lá no número 9. Com base na HQ, responda o que se pede. Em qual quadro o leitor descobre a razão do choro de Marinês, Chachado e Marieta? Bom, aqui na número 9 já é uma outra questão. Aqui em Entra em Ação já está o comando para que a gente coloque nesses balõezinhos aqui qual é a onomatopeia que representa o som de cada bichinho. O piu-piu é de quem? Quem transmite esse som aqui? Cocoricó é de qual animal? O que vocês vão fazer? Vão retirar daqui e escrever aqui dentro dos balões as onomatopeias, ok? Seguindo então para a número 9, voltando aqui. Em qual quadro o leitor descobre a razão do choro da Marinês? Então, vocês vão ter que voltar lá no quadrinho, ok? E contar em qual quadrinho que a Marinês descobre, né? Que o Chachado e a Marieta descobrem a razão daquele chororô de todo mundo. Por que todo mundo chora no final de contas, né? Qual é o número do quadrinho? Vocês podem colocar primeiro, segundo, terceiro, último, décimo, da maneira que vocês quiserem, tá? Lembrando que em português, nós sempre escrevemos por extensos números, tá bom? Nós não usamos os algarismos. Eu não vou colocar aí no dez quadrinho, não. Eu vou escrever no décimo quadrinho, se for o décimo, né, no caso. Nunca coloquei, evitem por números, tá bom, algarismos? Por que os personagens estavam chorando? De que maneira isso foi mostrado no quadro? Então, olha lá. Por que eles estavam chorando? Uma pergunta, vocês vão responder. Terminei de responder? Ah, eles estavam chorando por causa disso. Ponto final. De que maneira isso foi mostrado no quadro? Como que foi mostrado no quadrinho o choro deles? O que que eles usaram? O que que tinha escrito lá pra gente saber que eles estavam chorando? Hum, uma palavrinha difícil que a gente tá conhecendo hoje, hein? Eles usaram lá uma linguagem que imita sons, né? Continuando aqui, continuando uma história. Número um, acompanhe a leitura do trecho de outra história em quadrinhos da turma do chachado. Depois respondo o que se pede. Chachado bom, um bom motivo. Chachado, um bom motivo. Então, olha lá. Mas mãe, chachado, tu não tenho vergonha de vir pra casa desse jeito? Olha a mamãe do chachado dando bronca nele. Nem mais, nem menos. Chachado, tu não tomou banho ontem à noite e hoje de manhã? Tomei, mas olhei pela janela. Letra A. Quem são os dois personagens que aparecem nessa história? Hum, muito fácil, hein? Segundo ano. Letra B. Qual é o título dessa história? Olha, muito fácil também, só olhar lá em cima do quadrinho. O Você Sabia, a Prô vai pular e vamos lá, leiam, viu? A Prô tá pulando aqui pra dinamizar nossa história, nossa atividade, mas vocês, por favor, leiam. Número 2, observe novamente o quadrinho a seguir e responda. Por que o balão com a fala da mãe de chachado está mais alto que o balão de chachado? Então, aí vocês vão ler com bastante atenção aqui, ó, e tentar descobrir por que o balão tá mais alto. Olha aí o desenho, vamos ver a proporção aí, ó. O dela tá mais alto porque ela é como, hein? Porque ela tá falando como. Então, procurem as respostas aqui, vou deixar pra vocês lerem essa aqui também, tá bom? Leiam com bastante atenção, colocando o dedinho em cima e achem a resposta. Então, é só interpretação, não tem dificuldade. Paramos aqui, nossa última atividade. Só interpretação, sei que vocês conseguem, sei que vocês são super espertos, tá bom? Façam com calma, vocês têm o dia inteiro pra fazer as atividades, administrem bem o tempo de vocês, tá bom? E façam com bastante capricho. Um beijão, morrendo de saudade de todos e até a próxima atividade.